Música Call of Duty Modern Warfare com certeza é um dos jogos mais falados dos últimos meses Ele com certeza está chamando a atenção por todos os motivos corretos e errados Seja na questão da sua gameplay que parece que está insana, está muito divertida Ou pelas suas mais recentes polêmicas, inclusive a sua exclusividade do modo survival Por um ano no Playstation 4 que está deixando toda a comunidade dividida e revoltada com a decisão mais recente da sua publisher Activision Agora a questão é que deu para até os diretores do novo Call of Duty irem contra os seus fãs Porque a galera que fala com vocês é o Liana Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês a história De que o diretor de Call of Duty Modern Warfare está chamando seus fãs de tóxicos Olha só White, você reclama por estar pagando 250 reais em um jogo que não vai te dar todos os modos de jogo Vai deixar coisas exclusivas para outros consoles e você é tóxico, você é babaca E você não tem o direito como consumidor de reclamar do seu produto estar vindo pela metade, né? Olha só que legal É, esse teu discurso aí inicial a gente já viu um absurdo na tua fala que, né? Da onde já se viu que o consumidor que paga pelo salário deles não poder reclamar, né? Nossa, imagina Exato, a gente vai passar para vocês todas essas declarações e debater com vocês e mostrar que tem dois lados nessa história, tá? Vocês vão ver Exatamente, vamos passar as informações, contar essa história, debater, dar a nossa opinião Mas antes disso, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações Para que assim você não perca nenhuma das nossas novidades, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nenhuma novidade Pois bem, galera, como a gente falou, Call of Duty Modern Warfare está chegando com tudo, cara Ele é tipo, ele é basicamente um remake barra reboot, né? Da saga clássica que dominou o mercado na geração passada de consoles E, cara, é um favorito dos fãs Então ele promete muito, ele tem que estar num nível muito alto para poder, né? Fazer jus ao seu nome E, cara, depois de jogar beta, eu, o White, o Sidão, nós todos confirmamos que sim Parece que ele está fazendo jus ao nome A gameplay está insana, está bem divertido, parece que está bem legal E, cara, a gente estava todo mundo super hypado para jogar o Modern Warfare Eu diria que eu não tenho nada para reclamar da gameplay do jogo, para eu falar a verdade A gente até já estava falando aqui que provavelmente ia ser um dos primeiros jogos, assim, recentemente Que a gente ia pagar para jogar no lançamento, velho Porque raramente a gente pega um COD e tal e diz assim Caramba, esse jogo está foda E sim, mano, a gente jogou horas e horas de beta A gente, tipo, estava cracudão mesmo jogando A gente até fez um vídeo detalhando o que a gente achou da gameplay Então vai ter um card aqui em cima Mas, cara, a gente fica decepcionado com decisões de bastidores, né? Isso que me deixa mais puto, velho Exato, porque, cara, apesar de, né, a gameplay em si está muito legal Está maravilhoso os gráficos e tudo mais A gente está com muita hype O jogo começou a trazer diversos problemas recentemente Cara, o grande motivo da gente estar reclamando recentemente Foi que foi anunciado que o modo Spec Ops Survival Que é um modo de jogo, ordem Que você fica com amigos, utilizando killstreaks e outros recursos Para poder sobreviver a ondas infinitas de inimigos Agora, vai ser um modo exclusivo de um ano Para o Playstation 4 Então, assim, você vai pagar o mesmo valor Que a galera do Playstation, que a galera do PC Mas você não vai ter acesso a esse modo de jogo Que era um dos mais divertidos do Modern Warfare 3 E nada mais justo da galera reclamar dessa porra, né? Porra, mano, eu estou pagando a mesma quantia Que o outro amigão ali Mas o amigão vai ter um modo de jogo a mais por um ano, é isso mesmo? Tipo, cara, eu não tenho o direito de reclamar? Aí o cara vai lá nos comentários e fala Ai, não, mas eu só comprou um Playstation 4 Tá bom, compra um pra mim, filha da puta Ninguém quer fazer isso, né? Agora, falar que tá tudo de bom Assim que a decisão deles, eles fazem o que eles quiserem Aí é pra passar pano, né? Exato É de cagar pra dentro Aí o desenvolvedor também vem a público da Activision E fala que o modo Survival é só 1% de gameplay do COD Sendo que não é Ele é muito mais que isso É a mesma coisa você falar que a campanha é 1% também, então Porque esse COD é dividido em 3 coisas, né? A campanha, multiplayer e spec ops Então não faz muito sentido, né? Os caras tão tentando passar o pano E agora os caras tão dando mais declarações polêmicas Deixando a galera mais puta ainda, né? Exatamente, porque tipo Como se não bastasse essa polêmica De ele ser exclusivo de Playstation 4 por um ano Também recentemente saiu um rumor De que supply drops Que seriam loot boxes, né? Vão chegar no Modern Warfare E eles vão inclusive conter armas Então assim, não vai ser só itens cosméticos Exatamente O rumor mais recente É de que as loot boxes do novo Modern Warfare Vão conter armas Então não vai ser só coisa cosmética Que não altera a gameplay Vai alterar sim a gameplay De acordo com os últimos rumores e vazamentos Então assim A situação não tá indo muito bem Pra Call of Duty no momento Entendeu? São polêmicas atrás de polêmicas E agora Deu pros diretores também Se juntarem, né? E participar Mano, eu não sei, velho Parece que hoje em dia Quando um novo jogo vai ser lançado Os desenvolvedores devem ter uma guerra interna Pra ver quem faz mais cagada Pra ver quem fala mais merda Tipo, mano Fallout 76 foi um verdadeiro shit show Né? Anthem também Foi outra porradaria É, velho Tu tem que... Se tu é desenvolvedor Se tu trabalha em algum lugar Que trabalha diretamente com o cliente Você escuta e cala a boca, velho O cliente sempre tem razão, velho Não importa O cliente, às vezes, extrapola Na hora de falar Ah, sim Com certeza Isso acontece Mas você não pode simplesmente Criar uma guerra Entre o seu público, tá ligado? Com as declarações Que a gente vai mostrar pra vocês Vocês vão perceber exatamente isso Ele não podia fazer isso Sabe? É meio complicado, velho Você tem que Manusear aquela situação Tentando mostrar Que você tá engajado E tentar fazer o que o público quer, velho Você não pode estourar, velho Porque senão o público estoura em dobro contra você, velho E aí você perde total a moral, tá ligado? Exato É muito básico Então, a Pérola da Vez Vem do diretor artístico Da Infinity Ward Que é o estúdio que tá desenvolvendo o novo Modern Warfare Esse diretor se chama Joel Emsley E ele foi no Reddit E postou umas mensagens Querendo lembrar as pessoas De que são pessoas São seres humanos Que estão trabalhando no jogo Concordo E ele fala aqui A nossa equipe é uma mistura de nerds Atletas malhados E tudo que tem no meio disso tudo É incrível Mas, cara Todos nós nos juntamos E nos damos bem Ficamos aqui trabalhando Dia após dia Para construir algo em que acreditamos Dedicamos a nossa carreira Para sermos os melhores No que fazemos E estamos dando o nosso melhor Para fazer o melhor game possível Acredito, cara Ele continuou dizendo Que, cara Isso daqui pode ser brega Mas, ao mesmo tempo Esse é o nosso trabalho E se você quiser trabalhar Em algo que não é um verdadeiro Eventual sucesso Então você não vai ter um trabalho de verdade Quase todos nós Já estamos trabalhando nessa indústria Há tempo bastante Para saber que se você não faz um jogo Bom de verdade Então ninguém vai jogá-lo E ele disse que Os fóruns públicos Do Reddit São parte do processo De juntar pensamentos E feedback De diversos estados do jogo Seja ele em desenvolvimento Ou após ele lançado Mas no meio desse feedback positivo Que ajuda Tem também Os comentários Tóxicos Ultra Darks Que nos dizem O quão incompetente E estúpidos nós somos E como eu deveria ir embora Para não machucar as pessoas Com as minhas ideias ruins E o meu trabalho Ele disse também Que os desenvolvedores Da Infinity War São casca grossa Digamos assim Só que mesmo assim Essas coisas Ainda afetam eles De vez em quando Ele diz que Ele entende Que existem pessoas Que estão passando Por momentos difíceis Em suas vidas Ou estão simplesmente Tristes ou chateados Com algo que aconteceu Com o jogo Que eles tanto gostam Só que eles precisam E que eles acabam querendo Soltar esse veneno E que eles querem ser ouvidos E sim Você pode fazer isso Mas ele pede Para a galera Ir com calma E manter essas coisas Limpas E até um pouco criativas Porque tirar Esse veneno Para fora dos seus sistemas Mas tacar isso Em cima de uma equipe Que ele lembra Que são de seres humanos E que sempre vão Na Infinity War Para fazer o seu trabalho Ele pede para se lembrar Que esses desenvolvedores Também tem dias ruins Assim como você Então Ele quer passar a ideia De que Ah não Somos uma equipe Não Somos seres humanos Não Também temos sentimentos E vamos falar a realidade Eu acho que é válido Essa defesa Que ele está tendo Por quê? Está todo mundo Tacando merda Na desenvolvedora De Call of Duty Está todo mundo Reclamando sobre isso Seja pelos rumores Das loot boxes pagas Seja pela exclusividade De Playstation 4 Está todo mundo Reclamando disso E vamos falar a realidade Xingar o próprio Desenvolvedor Que está lá Fazendo o jogo Colocando 3D Colocando música É meio Errado Por quê? Gente A decisão de colocar Lootbox A decisão de fazer isso Uma exclusividade De Playstation 4 Não é dos desenvolvedores Da Infinity War Não é do estúdio Quem fez essa cagada É a Activision É a publisher É a dona da porra toda Que adora fazer o quê? Microtransação, né? É, tanto é que o vídeo Que a gente fez A gente botou A Activision Fez isso A gente não falou Que os desenvolvedores Fizeram isso Mano, isso é tudo culpa Lá do alto escalão Dos executivos Da Activision Que falaram Vamos dar exclusividade Ponto Tanto é que Se você pegar Os nossos vídeos De COD E todas as falas Que a gente tem Em relação ao COD Não tem nenhuma Fala referente A gameplay do jogo A gente está falando Exatamente o contrário Que o jogo É tão incrível Que a Activision Está cagando Nos bastidores Então eu acho Que o grande problema Nessa situação toda É que os fóruns As pessoas Muitas Dos jogadores Não conseguem diferenciar Entre a Activision E a Infinity Entendeu? E aí está soltando As besteiras Na própria desenvolvedora Ao invés de soltar Na Activision Que é a merecedora Desse hate Por estar tomando Decisões erradas Anticonsumidor Entendeu? Eu acho que é basicamente Esse o cenário Que a gente tem hoje Aqui nesse jogo Que a gameplay é incrível Um jogo com extremo potencial De ser um dos melhores jogos Do ano E uma Activision Por trás Cagando tudo Entendeu? Esse é o grande problema Aqui E aí chega Numa situação Que ele está tentando Se defender Ele está falando Galera Pega leve Galera Nossa equipe aqui Também somos seres humanos A gente está Nessas mensagens Sim, eu tenho certeza Que tem uma galera Que vai lá e fala Coisas pesadas Tem uma galera Que manda Tocar fogo Na mãe dele Manda os caras Perder Sei lá Perder a família Sei lá Tem pessoas que realmente Vão lá E sei lá Deve se bobear Até tacar uma cumba Nesses caras Só que O problema não é isso Eu entendo eles se defenderem Ele tem total direito De se defender E eles estão corretos Nesse aspecto Porque a culpa não é deles A culpa é da Activision O problema É o cara falar Que essa galera Que está reclamando No meio do feedback positivo Tem a galera tóxica Com comentários ultra darks Tá ligado? Que estão falando Que eles são incompetentes E tals Mas tipo Pera aí Os comentários tóxicos Falar que os seus fãs Estão sendo tóxicos Vamos falar a real Se a galera está sendo assim Não é por um motivo Não é porque está acontecendo Algo de fato Vou te dar um exemplo Deixar o modo de jogo Inteiro atrás disso Botar loot box Com armas Não é à toa A gente não dá tipo 1, 2, 3 Vou reclamar 1, 2, 3 Vou falar mal Eu vou reclamar por nada Não tem motivo Tem motivo Aí você falar que A gente é tóxico Por estar falando uma coisa dessas Não, a gente não é tóxico A gente é consumidor Exatamente Essa é a diferença Só a reclamação Está sendo direcionada A pessoas erradas É só isso Mas a reclamação É 100% válida ainda Nada tira esse fato Vou te dar um grande exemplo Aqui, tá, Lionel? Vamos pegar Um jogo que a gente Fala muito aqui no canal Dois jogos, tá? Fallout 76 E Anthem A gente tem ali Um problema Tanto da empresa Quanto da desenvolvedora A gente tem problema Em Anthem Na BioWare E a gente tem problema Também na EA A junção das duas Deram aquela merda Que foi Anthem Então no caso Do Anthem Todas as reclamações Referentes A BioWare E a EA Estão corretos Entendeu? É diferente do caso aqui Do COD Que a Infinity Tá fazendo um trabalho decente Só que a Activision Tá cagando Então Elas Tem horas Que você tem que Reclamar pras duas E tem horas Que você reclama Pra publisher Que tá usando Pra botar meio Contra na ação E etc Entendeu? Então assim Mesmo que Neste caso aqui As pessoas Que estão sendo tóxicas Com a Infinity Eu não concorde Totalmente Eu ainda acho Que a reclamação É válida, mano A gente tá reclamando Por uma coisa Que tá errada no jogo E a gente quer mudança Simples assim, velho Acabou A real é que Com A internet evoluindo Com os fóruns Reddit Sendo cada vez mais Acessados E postado coisas lá A gente tá tendo Mais voz, velho Tá chegando mais rápido Nas empresas, tá ligado? Então as reclamações Vêm por qualquer coisa, mano Se você não fizer um jogo Quase perfeito Você tá ferrado Você sempre vai ter Algum tipo de reclamação, velho E sinceramente Eu gosto disso, velho Claro, cara É feedback Qualquer feedback, velho É útil Agora o cara Ir lá e falar Que não é tóxico São comentários tóxicos Mano, tem uma diferença Clara Entre o cara falando Que a sua mãe é dele A sua mãe tem que morrer E a diferença Entre a galera Que tá simplesmente Reclamando por um produto, cara Por quê? Isso daqui não é de graça Essa porra não é free to play Essa porra custa 250 reais Mais loot box vocês vão meter Mais se bobear um passo de temporada Que vocês vão querer enxotar É tipo a central É, a gente tem o total direito De reclamar, velho Por qualquer coisa Porque a gente tá pagando por isso A gente é consumidor, porra Não, pega o exemplo da central lá A gente fala mal Geralmente do lado escuro E da indústria O que outros canais não fazem Por quê? Por escolha deles Muita gente sabe Que tem coisas erradas na indústria Mas não cria esse tipo de conteúdo Porque não tá afim Porque prefere não fazer desse jeito A gente gosta de fazer Esse tipo de conteúdo Simples assim, velho A gente tá no direito também E outra Sinceramente, velho Eu sinto muito prazer Em fazer esse tipo de conteúdo Porque a gente tá mudando A cabeça de muita gente Que antes era tipo Sabe o quê? Eu esqueci até o nome daquilo Que o cavalo usa Pra andar sempre pra frente Sei Mano, a gente tá tirando Isso das pessoas Tipo, ó Começa a olhar pros lados Começa a olhar Que as empresas não são Perfeitinhas O jogo delas não é perfeito E começa a perceber Que a gente pode mudar isso A gente pode reclamar E as coisas vão mudar Quantos jogos A gente já conseguiu Fazer mudança? Aqui O mundo gamer Já conseguiu reclamando Mano Vários, velho Tudo bem Tem games que Não tem conserto A gente reclama E não conserta nunca Beleza Mas vamos pegar Por exemplo Algumas empresas aí Tipo, EA Games Que quanto mais a gente reclama Agora eles tem medo De chegar e anunciar O jogo com lootbox Eles tentam dar aquela A maquiada ainda Tentar fazer outro tipo De sistema Ainda eles tentam Mas cada vez que a gente Descobre o que eles estão fazendo A gente vai encurrar eles de novo Vai chegar um momento Que esses caras vão cair Eles vão ter que mudar As práticas deles Então, galera Continuem reclamando Simples assim Não parem Não fiquem intimidados Por essas postagens De desenvolvedores Falando que vocês são tóxicos Que não sei o que Mano, isso não é toxicidade Isso é o consumidor Dando valor Ao seu dinheiro Você trabalha Quantas horas por dia Para conseguir comprar Um jogo no final do mês E ele vir incompleto Ou vir cagado Ou está cheio de bugs Então, mano Coloca a mão na consciência E presta atenção Que você não está fazendo Nada de errado Você não é tóxico Você é simplesmente Uma pessoa que joga videogame Que está reclamando De uma coisa que devia estar perfeita E você tem o total direito De fazer isso, mano Pode ser o desenvolvedor Pode ser o fanboy Pode ser o criador De conteúdo Que está falando bem Para tentar ganhar O cacifre dele E ganhar a viagenzinha Para evento Não importa A pessoa que está falando Você tem o total direito De reclamar E cobrar Que essas empresas Façam o seu devido trabalho Cara Porque, mano Isso daqui não é Pouca bosta, velho A indústria dos games É a que mais movimenta dinheiro Hoje em dia Em questão de entretenimento A gente superou os cinemas Por um monte de coisa Vai me dizer que isso daqui É pouca coisa Isso daqui é só um joguinho Não, mano Isso daqui é um hobby É uma paixão E a gente tem o direito De gastar o nosso dinheiro Em um serviço Em um jogo Em uma coisa que realmente Vale a pena Porque esses caras Estão lá fazendo o que? Reciclagem Todo ano É a mesma coisa É o mesmo jogo Com os mesmos assets Os caras nem mudam a animação Às vezes Em franquias específicas E aí vão te pedir o que? A mesma quantia de dinheiro Pelo mesmo jogo Que eles lançaram ano passado Estou falando de jogo de esporte Estou falando de jogo de tiro Que lança toda hora Estou falando de um monte de game Que os caras não tem o menor trabalho Que é ganhar full price Em cima disso Então assim Você tem total direito De ir lá e reclamar O seu dinheiro vale muito E na boa Quando a gente reclama A gente consegue mudança Então Cara O que a gente está fazendo aqui É a mudança É o futuro A gente precisa reclamar Porque se a gente não reclamar Nada vai mudar Você não é tóxico Você é um consumidor E você tem o direito Por tal Então faça parte da mudança Reclame Compartilhe E dê a sua opinião Vá nos comentários Mande para os seus amigos Inicie essa conversa A gente precisa acordar O povo brasileiro E o povo gamer Em geral Para a gente parar De comer essas merda Que eles tacam no nosso prato Mano A gente tem que acordar E simplesmente Reclamar Boicotar Então Se a gente não fizer a mudança Ninguém vai fazer Então Faça a sua parte Compartilhe essas notícias E bora seguir em frente Não tem essa de tóxico Não tem essa de tóxico Tóxico é uma coisa Totalmente diferente Isso daqui é um direito seu E você tem que exercê-lo Como cidadão Portanto Agora que você está ciente Dessa novidade Do Call of Duty Agora você está ciente Dessa tentativa Dos seus desenvolvedores De tentar chamar As pessoas que estão reclamando De simplesmente tóxico Deixa a sua opinião Nos comentários Eu quero saber O que vocês pensam Em relação a essa notícia E ao mundo gamer em geral O que você acha De pessoas chamadas Tóxicas Você acha isso válido? Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui do canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau Tchau